A CIDADE NO BRASIL 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 VOCÊ É UMA HONRA Ter você por aqui NUNCA IMAGINEI MUITO O BRIGADO MEU AMO POR SEGUIR EU CHEGO PRA CASA E OLHA O QUE EU ENCONTRO PRESTAMENTÃO VEM COMIGO SEU VIDAL MANDOU PRA MIM PRA FAZER UM HAMBURGHER O QUE GENTE COM DOCINHO COM VODCAH KETCHUP AQUI O HAMBURGHER MARAVILhOSA AQUI BACONZINHO CERVEJÍA UM COPO 15% DE DESCONTO ESQUESA PAPÁ ESQUESA Tamo juntos Seu Vidal, dia 15, tamo juntos na festa também Valeu, obrigado pelo carinho Um beijo, os Qual foi o último sonho ou pesadelo que você teve? Sabe quando você tá imaginando Que você tá mijando Na cama? Você tá mijando mesmo na cama? Eu não sei faz 30 anos Não, vamos falar real, nunca aconteceu com você? Aconteceu quando eu tinha Cheque no comando, mulher vê se me obedece Quando eu ando, Odalisca desce Quando eu pedi, Odalisca desce Quando eu... Tamo aqui hoje no estúdio Diz que a história é essa Já já vou contar A história é pra vocês Uma garra de legal Entre aqui, rastro, rastro, rastro Sabia que você ia acertar sem querer seu descoordenado Acho que ia treinar com você Sem proteção Aqui, ó, pra ser figueira, meu irmão Ih, ih, ih Tem que falar, KKK, calma Tá tudo bem, cara Tá tudo certo aqui Acho quebrei a dente Sabe quais são as ações de comerciais que eles cancelaram comigo? É, são várias Por exemplo, tem uma cena que eu vou fazer no seu lugar Uma luta de espada Luta de espadas? É Mas você tá brincando Você tá falando com o expert disso, né? Mas me cancelaram pra botar você Ainda bem Eu não tenho culpa, não Não, sei que você não tem culpa Parece que é dublito há tanto tempo, meu irmão Segurança em primeiro lugar, KKK Nada de brincadeira no cert Ok? Te liga Fupa, fupa Tá? Coloca Lupa Fupa, 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 fupa Just be who you are, Selina No one cares about what you're doing It's about who I am Being okay with where I am Acertou, mas como é que foi isso? Foi grave? Tá tranquilo, eu tava de colete, mas ele aqui, ó Quebrou um dente, o galã aí É... Para vocês dois, vamos sentar ali, vai, vai É... Do nada, eu brotei das Arábias, Caizá Você veio do Caizá Juliana Titone E Evelyn Castro Podemos conversar de verdade O que é o nome dele? Fala, banho na casa do Raul Sugir o nome dele Vamos jogar só o nome de Arábias legal pra gente inventar Sade Sade? Sade Sade Bota no banheiro Não se deu tempo Fala, banho na casa do Raul Eita, mamacita Mostra pra eles, vai! Música Oh, abaixa a bola aí, porque elas mandam da porra toda, entendeu? Fai! Gostosa, lida pra caralho Gostosa, lida pra... Estamos aqui Teresópolis Um lugar maravilhoso que se chama Le Cantão Preste atenção, gente Olha aí, olha que chique Vou mostrar pra vocês Estúdio Só que agora, tô descansando Tô divertindo demais Olha aí, castelo Piscina, comida Academia Tudo que você quiser tem aqui Tá top demais Olha essa piscina Vem comigo, vem namorar comigo Vem rapidinho